Nesse vídeo vamos falar sobre elementos genéricos. Eles são muito importantes naquele processo que a gente vem discutindo nos últimos vídeos, que eu recomendo que você assista, onde eu falo da separação do conteúdo e do estilo. Eles existem principalmente porque a gente teve que lidar com tags que são muito especializados e que quando a gente faz a separação de conteúdo e estilo, eles começam a ser inconvenientes. Então eu vou começar primeiro explicando o que são esses marcadores genéricos. A gente tem dois que são o SPAM e o DIV. O SPAM vai ser usado toda vez que eu quiser fazer alguma coisa inline, ou seja, dentro do contexto de uma linha, sem perder o fluxo da linha. E o DIV é toda vez que eu quiser fazer alguma coisa num bloco. A gente vai ver nos exemplos, tá? Ou seja, ele vai atingir todos os outros casos que não são inline. O DIV e o SPAM, eles são chamados de genéricos por quê? Porque eles não têm nenhuma formatação ou nenhum significado específico associado a eles. Eles só servem para marcar uma área e posteriormente eu associo essa área a algum tipo de formatação, por exemplo. Então eles são perfeitos quando eu quero construir marcações que geram total independência. Então eu vou retomar aquele exemplo que eu mostrei no último vídeo, que eu recomendo que você assista, que é um vídeo onde eu criei um arquivo que tem um HTML e um outro arquivo separado onde eu tenho um CSS. Então nós temos dois arquivos, tá certo? E eu tenho uma saída, como você está vendo aí à direita, tá certo? E na verdade eu estou interessado nesse CSS aqui, porque esse arquivo aqui eu vou mudar ele completamente. Então vamos começar pelo SPAM, tá? E para entender o SPAM, a gente vai imaginar um trecho, um segmento como esse aqui que está à esquerda. Imagine que eu tenho um parágrafo e eu tenho autor, dois pontos, asdruba, tá certo? E eu tenho aqui uma classe em CSS que a gente viu no vídeo passado, que associa ao identificador, autor, a cor azul, tá? Mas imagine que eu quero colocar azul, não o parágrafo inteiro, mas só a palavra asdruba, tá? Então eu só quero delimitar a palavra asdruba. O que que eu vou fazer? Bom, eu não quero, por exemplo, que ela fique em negrito, eu não quero dar nenhum formato especial. Eu só quero que ela fique azul. Então eu preciso delimitar genericamente essa área, né? Então aqui é o resultado, como está antes. O que que eu vou fazer? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui um SPAM, barra SPAM. Então note que o tag SPAM, ele está delimitando a palavra asdruba, tá certo? E eu dou um ID para ele de autor. Então isso vai fazer com que esse autor aqui seja associado a esse autor aqui, tá certo? É esse autor que está o ID aqui, lembre-se que isso aqui é o ID. Então essa palavra asdruba vai ficar em negrito. Ou em negrito não, desculpa, azul. Deixa eu trazer para vocês aqui o ambiente VS Code que eu usei, inclusive no último vídeo. É um ambiente que eu tenho usado para editar. E eu quero mostrar o exemplo nele porque ele mostra o diretório aqui à esquerda e vai me ajudar bastante. Então numa pasta CSS eu tenho aquele arquivo que eu falei para vocês, que é aquele arquivo de estilo, tá vendo? Central. E nesse arquivo de estilo eu tenho aqui autor color blue, tá vendo? Para dizer que eu tenho no meu arquivo CSS uma definição associando ao ID autor a cor azul. Esse bloquinho azulzinho aqui é só uma firula do VS Code, ele não está no código em si, tá certo? Então aí eu venho aqui para o spam, ou para o meu arquivo aqui, que esse arquivo ele está aqui, olha. Então o CSS está dentro do diretório CSS e o arquivo HTML está em um nível acima em termos de pasta, tá certo? E vamos ver como é que ele está. Então por enquanto tem assim, autor as drool, tá lá lá. Se eu der um preview e o VS Code é bom porque ele tem esse, ele tem visualizadores de HTML que você pode usar, não é? Então você vai ver aqui à direita como ficaria na página web, tá vendo? Tudo preto, nada diferente. Agora o que eu vou fazer é, eu vou colocar aqui aquela mudança que eu mostrei lá no slide. Eu vou colocar o spam autor aqui, tá vendo? Deixa eu diminuir aqui um pouco essa área, você vai ver aqui, tá? Tem um parágrafo com spam autor spam e eu vou mandar salvar. Na hora que eu mandar salvar, você vai ver aqui à direita que a palavra autor ficou azul. Porque agora, aqui no cabeçalho do arquivo, ele está associado àquele arquivo de estilo que define que o ID azul, o ID autor vai ficar azul. Espero que você tenha entendido esse movimento. O interessante, então, é que o spam pode ser usado para você formatar coisas sem se preocupar muito. Ele só delimita uma área, ele não tem nada previamente associado a ele, tá certo? Vamos pegar um outro exemplo agora, tá? E agora eu vou falar do div. O div, ele serve para o caso, note que eu usei o spam para um negócio que fica dentro de uma linha, que é o que a gente chama de inline, eu quero mexer em formato, alguma coisa na linha, mas não quero alterar o fluxo do texto na linha. Eu uso o spam. Nos outros casos, quando tem muitas linhas, tem um bloco, você vai usar o div, tá? Então, como é que funciona? Imagina o seguinte, imagine que naquele mesmo texto que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Eu vou trazer ele de novo. Eu tenho aqui mais duas linhas, tá vendo? Olha, eu tenho o Dinosaur Story e o Dinosaur Jumped the Mood, que deu esse lado aqui. E eu quero que esses dois caras, o bloco inteiro, ele fique de uma cor diferente, por exemplo, cinza, tá? Então, eu quero que todo esse bloco aqui, que está destacado aqui, pegue essa cor cinza, que está aqui. A cor cinza, e eu mostrei isso no vídeo anterior, ele foi associada à classe Story. Então, lembre, quando tem um ponto prefixando, isso é uma classe. Como é que eu faço, então? Você pode dar uma pausa aí e pensar. Eu vou criar um div. Note que o div agora, ele consegue abranger um bloco inteiro, né? Então, tem div, class. Então, isso é uma associação de classe. Veja no vídeo anterior a diferença. Story, né? E esse bloco inteiro. Então, o que ele fez? Ele associou o color gray ao bloco todo. Então, você percebe aqui que fica tudo cinza. Se você quiser ver isso no editor, tá? Eu vou fazer aqui. E vocês estão vendo aqui, eu fiz um jeito rápido, né? Vocês percebem, deixa eu mandar ele visualizar esse arquivo especificamente, que esse bloco que era preto ficou cinza, porque eu apliquei o formato aqui, tá? Então, isso em resumo são esses dois caras. Eu queria fazer aqui um comentário importante para vocês entenderem, que é o seguinte. A partir do momento que você aprende a usar spam e div, existem alguns marcadores que são muito especializados, não é? E que muitas vezes não dizem o papel de alguma coisa, não é? Por exemplo, o B e o I, que é o bold, o italic, eles são muito especializados para dizer bota negrito, bota itálico, tem um outro para centralizar. Esses marcadores, idealmente, na ideia de separação com o teu do estilo, deveriam ser substituídos por spam e div. Por exemplo, olha só, esse aqui, eu quero que essa área aqui fique em negrito, por exemplo. Eu posso criar uma classe ênfase e eu uso esse fontweight, que é o peso da fonte, digo que ele é negrito. E aí eu coloco um spam aqui em volta e esse trecho vai ficar negrito. Eu não uso bold. Ah, mas é muito mais complicado, é muito mais prolixo. Mas isso vai ser importante quando você fizer dezenas de documentos, porque esse tipo de estratégia, de separação conteúdo do estilo, vai permitir que você faça mudanças em lote, em vários documentos ao mesmo tempo. E isso é muito importante. Agora, tem outros marcadores como H1, que eles não são específicos, só um formato, eles têm uma semântica dizendo que aquilo é um cabeçalho. Esses não devem ser substituídos. Você estiliza eles usando os estilos que você quer, mas você pode manter H1, H2, porque tem a semântica, parágrafo, porque tem a semântica do que significa aquilo. Então, esses são os endereços da minha página pessoal e mais coisas sobre o Web2Learning nesse endereço abaixo. Obrigado.